Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o Van Gogh. O primeiro livro vai ser sobre Van Gogh, a vida, escrito pelo Steve Naif, Gregory Whitesmith, e o outro é Vincent, por Barbara Stock. Vamos lá? Então, pessoal, esses dois livros são biografias do Van Gogh, só que eles são mídias completamente diferentes. Esse aqui é um quadrinho de 140 páginas, com pouquíssimos diálogos e balões de conversa. E esse aqui é uma biografia da vida inteira dele, com mais de mil páginas. Então, assim, eu diria que são obras complementares, né? Não tem como comparar o conteúdo biográfico de um em outro, porque... Mas, enfim, vamos começar por esse aqui. Esse livro aqui demorou mais de 10 anos para ser escrito, e os autores desenvolveram esse livro juntamente com o museu do Van Gogh, que fica em Amsterdã. E ele teve como base, o documento de base para escrever esse livro, as cartas, as milhares de cartas que o Van Gogh escrevia para o seu irmão e para os familiares e amigos. Então, os autores tiveram um extenso leque de conteúdo para eles se basearem para escrever esse livro. A primeira coisa que chamou a minha atenção é a forma como o livro foi escrito. Eu nunca tinha lido uma biografia antes, e eu estava com muito medo de ser um livro que parecesse livro texto de história. Olha, eu sou uma pessoa que sempre tive muito problema na escola com a matéria de história, porque eu achava difícil visualizar a linha do tempo e a linha dos acontecimentos quando só o que era me jogado eram fatos e datas. Então, eu não conseguia fazer aquela linha temporal na minha cabeça. Isso é uma coisa que não aconteceu nesse livro, porque ficou muito claro o trabalhão que eles tiveram de pegar o que estava escrito por trás das cartas e escrever quase que na forma de um romance. Então, o texto é escrito de forma corrida, como se fosse um romance mesmo, só que ele é entremeado por vários aspas, onde ele coloca palavras do próprio Van Gogh, ou do próprio Theo, que é o irmão do Van Gogh, para dar a veracidade daquilo que ele está contando. Então, isso que eu achei sensacional. Eu pude entrar totalmente na história e percorrer a vida do Van Gogh ao lado dele o livro inteiro. E ele não foi chato, como era para mim as aulas de história, daquela forma pelo menos. Então, o Van Gogh era filho de um pastor e ele tinha cinco irmãos. E Van Gogh foi um pintor do século XIX. E naquela época tinha-se muito aquela questão de manter o status social, o status familiar. E isso era uma coisa que a mãe dele seguia muito ferrenhamente, principalmente para ser esposa de pastor e esperar que a família mantivesse uma certa imagem por conta disso. E esse era o principal problema do Van Gogh na família dele, porque ele nunca conseguiu seguir essas normas sociais que se esperava que ele seguisse. Porque ele sempre foi muito problemático, muito agressivo, muito argumentativo. Existe essa expressão? Ele impunha a sua forma de ver o mundo para os outros, sabe? Então, isso era motivo de choque com todas as pessoas ao seu redor. E foi o motivo da sua primeira expulsão, entre aspas, de casa. Foi quando ele começou a trabalhar como vendedor de reproduções de obras de arte para o tio, que era muito rico por causa desse comércio. Ele saiu da escola por causa desses atritos que ele tinha em sala de aula e foi trabalhar nesse local. Só que não vingou, ele acabou abandonando. E assim, a história de vida inteira do Van Gogh foi baseada nisso. Foi em tentativas de desenvolver alguma habilidade, algum futuro, alguma profissão. E o total fracasso nisso. Então, primeiro ele tentou ser o vendedor lá na loja do tio e não conseguiu. Depois ele tentou ser pastor como pai e não conseguiu. Depois ele tentou ser ilustrador em preto e branco, não conseguiu. E depois ele tentou ser pintor. E, enquanto em vida, não conseguiu. Então, assim, é um livro muito pesado. Porque você entra totalmente dentro da cabeça do Van Gogh e você percebe o quão perturbado ele era e como a aura dele era totalmente negra. Ele vai em lugares muito escuros, assim, na vida dele. A única coisa que me incomodou é que, por volta da página 500, 600 do livro, eu estava começando a ficar um pouco cansado e um pouco arrastado na leitura porque estava ficando tudo muito do mesmo, muito repetitivo. Porque, assim, o ciclo da vida do Van Gogh era, tipo assim, não está dando certo aqui onde eu estou. Vou me mudar, vou me empenhar numa nova atividade, vou trabalhar com muita finca e de forma compulsiva e quase louca. vou me forçar para fazer tudo certo e não dá certo. Flopa, dá tudo errado, ele começa a ficar deprimido, começa a ficar depressivo, tem uns ataques de loucura e decide vou me mudar e tentar outra coisa. Então, ele faz isso ao longo de toda a vida dele e ao longo de várias cidades e nunca dá certo. E, assim, o ápice da história é quando ele chega, ele sai... Eu acho que o ápice da história é o momento psicótico máximo dele onde ele corta a própria orelha. Eu imagino que essa seja uma história que todos saibam sobre o Van Gogh. E é o momento em que ele é enterrenado no manicômio. E é a partir desse momento que você começa a ficar irritado com o irmão do Van Gogh. Porque, assim, isso são coisas que diferem da sua percepção das coisas quando você lê esse livro e quando você lê esse quadrinho. Nesse quadrinho, quando você olha, parece que a relação entre o Theo e o irmão dele é tudo paz e amor, sabe? É um mar de rosas, tudo tranquilo. Eles se amam, eles se amam. O Theo passa a vida inteira bancando o Van Gogh. E isso é o principal motivo da depressão e dos problemas psicológicos do Van Gogh porque ele tem muito remorso por causa disso. Porque ele se sente um fardo para a família. Só que quando você lê isso aqui, você tem a impressão de que tá ok, o Theo... O irmão do Van Gogh é super tranquilo, é de boa. Ele acredita no irmão. Acredita cegamente no irmão, nas habilidades dele, no seu talento e tal. Só que quando você passa para cá, você percebe que não é bem assim. Tipo, no momento em que ele mais precisa, em que ele tá internado no Manicombo, o irmão dele tá, tipo, cagando. Ele tá lá sofrendo sozinho. Só o que ele quer é a presença do irmão, a companhia, ter alguém, porque ele sempre foi sozinho a vida inteira. E o irmão dele, sabe, visita ele uma vez, quase não manda cartas. Quando manda cartas, é prestando contas sobre pagamentos e vendas de quadro e esse tipo de coisa. Só que daí você fica naquela berlinda emocional, porque você não sabe o que você sentir. Porque, primeiro, o contexto do Theo é diferente. Porque ele se casou, tá constituindo família. E ele passou a vida inteira, mais de 30 anos, bancando o Van Gogh e aturando os surtos psicóticos dele. Então, assim, você meio que compreende esse afastamento dele. Tipo, pra ele tá tudo muito bem, tá muito tranquilo. Tipo, ah, Van Gogh teve um surto, ele precisa ficar no hospício. Então, ele meio que tem um álibi pra deixar o irmão de lado e viver a vida dele. Só que, ao mesmo tempo, você fica meio puto, porque tu sabe como você tá dentro da mente do Van Gogh nesse livro. Ver o livro ser escrito, basicamente, da perspectiva do Van Gogh, você percebe como ele tá mal. E como a principal coisa que ele queria era reconhecimento e carinho e pessoas, sabe? Contato humano. E ele não tinha. Porque ele não tinha esse tato social pra lidar com as pessoas. E o próprio irmão não conseguia ver isso. Ou decidiu não enxergar mais depois de um tempo, sabe? Então, você fica extremamente dividido entre a compreensão com o que o Theo tá fazendo e a irritação pelo que o Theo tá fazendo. E esse é o questionamento que eu achei muito legal, sabe? Se fosse eu no lugar do irmão do Van Gogh, como eu agiria, sabe? Será que eu agiria de fato diferente? Essa reflexão eu achei muito bacana. E o final do livro, que eu achei muito legal, é que, assim, é de conhecimento comum que Van Gogh se matou. Só que nessa biografia aqui, eles meio que colocam em xeque essa teoria. Eles expunham o que aconteceu, tipo, o que é de conhecimento geral que aconteceu com o Van Gogh. E eles meio que demonstram, através de vários depoimentos e registros históricos e dados geográficos, enfim, que corroboram pra uma teoria de que, na verdade, ele não se matou. Que ele foi vítima de um acidente com um cara que... Mas um cara que ele conheceu nessa cidade onde ele morreu, que foi uma cidade no interior de Paris, que eles não se davam muito bem. Então, eles defendem essa ideia e apontam várias evidências do porquê que eles acreditam que ele não se suicidou. Isso eu achei muito legal. Que eles pegam esse embasamento histórico, esse embasamento teórico e toda a pesquisa que eles fizeram de várias fontes e defendem o porquê que eles não acreditam nessa teoria de que ele tenha se matado. Isso eu achei muito interessante. Aí eu terminei de ler a biografia do Van Gogh e eu fui reler essa biografia aqui, que é a da Bárbara. Assim, esse quadrinho é muito bonitinho. Mas, de forma alguma, você consegue ler isso aqui como sendo uma biografia, depois que você lê aquele livro ali. Pra mim, isso aqui é mais como se fosse um livro de um apêndice, sabe? Tipo, ilustrações bonitinhas daquela história. Inclusive, essa aqui é uma das que eu acho mais bonitas. Porque essa grande aqui... Não, essa aqui. Tem uma parte no livro em que o Van Gogh começa a pintar várias reproduções famosas de artistas da época. E ele diz que não são cópias. Que assim como alguém pega uma composição do Beethoven e toca no violino e a transforma numa reprodução sua, na sua forma de tocar, na sua interpretação daquelas notas, ele também fazia aquilo com as pinturas. Então, ele se dizia um músico das tintas. Ele usa uma expressão muito bonita pra expor esse ponto de vista dele. E aí a autora faz essa ilustração aqui, que eu acho muito bonita. Não sei se está dando de ver, mas é o Van Gogh tocando um violino com um pincel. Muito, muito bacana. Outra coisa que essa biografia abriu pra interpretação e pra gente pensar um pouco é sobre qual é de fato o valor da arte. Porque assim, o Van Gogh passou a vida inteira dele produzindo arte, basicamente. Ele tem um acervo artístico extremamente grande. Não é à toa que ele é o único artista que possui um museu inteiro, totalmente dedicado, pra expor as obras de um único artista. Que é o Museu do Van Gogh, que fica em Amsterdã. Só que ele nunca teve reconhecimento. As obras dele nunca eram consideradas boas o bastante, não eram vendáveis o bastante, eram peculiares demais. E aí cabe aquele conceito de... Cabe aquele questionamento sobre qual é o que é a arte, qual é a relevância dela pra sociedade. E pra mim uma coisa que ficou muito clara nesse livro é que a arte não tem o objetivo de ser bela. Até porque o conceito de bela é uma coisa muito subjetiva. Tanto que no início da carreira artística do Van Gogh, onde ele começa como desenhista, ilustrador em preto e branco, com caneta e nanquim, e ele retrata figuras humanas, ele é extremamente criticado, porque ele não tem a técnica, as figuras humanas dele são fora de proporção, elas não têm expressões faciais muito claras, elas são pessoas muito engessadas. e ele é escorraçado por todo mundo por causa disso. E ele só recebeu a notoriedade dele, ele inclusive foi reconhecido ainda em vida, teve um crítico que viu a obra dele, que foi apresentada pelo irmão dele, que viu, que adorou, que botou ele lá em cima, como um artista a ser descoberto pelo período do... um artista a ser descoberto no movimento impressionista e tal. Que foi exatamente o momento em que o Van Gogh meio que se liberta de todas as amarras que ele tinha e começa a pintar a sua emoção. Ele tá ficando tão perturbado e a mente dele já tá tão nervoada das complexidades que estão acontecendo na cabeça dele, que ele pinta de uma forma totalmente única e totalmente dele. Ele deixa de tentar seguir uma maré do que tá acontecendo, obviamente se apropriando de várias influências que ele foi captando ao longo da vida inteira, mas ele desenvolve as pinturas de uma forma muito única. Ele consegue captar através das cores muito carregadas, os traços rápidos da pintura pesada e não muito detalhada, a sua própria emoção. Tanto que ele tem várias pinturas de um mesmo objeto, de um mesmo tema, só que elas representam sensações e emoções diferentes, porque ele pintou em momentos diferentes, com paletas de cores diferentes, com posições diferentes e proporções diferentes. E eu acho que é isso que se destaca na obra do Van Gogh, a capacidade que ele tinha de transmitir uma emoção do que ele tava sentindo através da obra dele. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante nesse livro aqui, que em vários momentos do livro, os autores pegam uma obra do Van Gogh e eles meio que desmembram ela e analisam ela, que te fazem compreender o contexto dela, de por que ele pintou daquela forma, como ele pintou aquilo e qual era o contexto daquelas escolhas baseadas no que tava acontecendo ao redor do Vinci naquele momento e principalmente na cabeça dele. Então, isso eu achei muito legal. Só que esse reconhecimento que ele teve ainda em vida chegou num momento em que ele já tava tão perturbado que ele não conseguia conceber, ele não acreditava que aquele reconhecimento era para ele mesmo. Ele lia as palavras que foram publicadas sobre a obra dele de uma forma genérica, como se eles estivessem falando sobre o movimento impressionista como um todo e não sobre o Van Gogh. Então, isso eu achei muito triste, sabe? A pessoa está com a autoestima lá embaixo, uma descrença total no próprio talento, na própria capacidade de produzir algo belo, que quando uma pessoa vem diretamente e fala o seu trabalho é belo, ela não acredita. E isso é extremamente contraditório, porque ao longo da vida inteira ele era muito efusivo, é, efusivo, muito efusivo na sua defesa da obra, dizendo que ele tinha talento, que ele tinha um ponto de vista único e que a obra dele era relevante e que era importante as pessoas verem. Então, é um livro muito pesado. São 1.500 páginas que você se sente mal, porque nada dá certo na vida desse homem, nada. E ele se sente sozinho o tempo todo, miserável o tempo todo, tenta conquistar as coisas e não consegue, você acompanha a mente dele se deteriorando aos poucos, e isso é desesperador, porque você não consegue fazer nada, você está só lendo e acompanhando tudo aquilo desandar. Então, é isso, pessoal. A única coisa, a última coisa que eu gostaria de falar é que eu não vejo a hora de assistir o filme é, querido Vincent, eu acho que é o nome, eu vou deixar um teaserzinho aí do trailer para vocês verem, que é um filme em animação, em stop motion, que foi feito inteiramente por pinturas, tem milhares de pinturas. Os produtores, eles filmaram o filme inteiro com atores e eles contrataram vários partistas plásticos, pintores, para eles pintarem frame por frame, uma pintura óleo, no estilo impressionista do Van Gogh. Então, o filme inteiro é uma pintura em stop motion. Então, nossa, aquilo deve ser sensacional, eu não vejo a hora de poder assistir. Então, é isso, pessoal. Se vocês já leram esse livro aqui, se vocês gostaram, se vocês leram alguma outra biografia do Van Gogh, porque eu já vi que tem várias, e eu não sei o que difere uma da outra, vocês deixem aí nos comentários para a gente trocar figurinhas e comparar as publicações já feitas sobre esse pintor, ok? Um beijo grande para todo mundo e até a próxima! Um beijo grande para todo mundo e até a próxima!